Saca sua arma de novo ai, só pra me ver. Você é polícia também, nego? Eu sou comando federal. Você é federal? Uhum, vou fazer uma mágica pra você. Você tá fazendo uma zaralhagenzinha? Não, eu tô só dando um rolê, sabe? Eu vou com vocês então, pode? Tô fazendo um rolêzinho. Posso recrutar eu, porque eu também quero usar farda. Não, mas eu não sou recrutador. Você não é recrutador. Vamos continuar essa patrulha canina ai. Ele não quer recrutar. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar parando. Vamos recrutar a galera pra polícia da HelloKib. Vamos lá. 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 Alguém não escuta aí? E aí Fox? Você tá sozinho Fox ou tá com os caras aí embaixo? Tá tudo lá embaixo. A BTR? Pode ir lá para lá. Você não vai não? E aí A BTR? Eu tô no modular. O rapaz ontem eu tava jogando aí bicho só tinha eu e mais um na cidade inteira da rota. Tem o que? Só tinha eu e mais um jogando na rota na cidade inteira. Não tinha ninguém. Mas só tem a rota na cidade dessa lá também. É né? É. Não mano fala da rota mesmo só tinha eu e mais um. Vai nessa QSV aí. Vem P1 aqui. Vem P1 aqui. Copom. Iniciando o código zero. Qualquer QRE, QRU. Jogar na rede QSL. QSL. Bom patrulhamento, unidade. Copom. Aproveitando a última QTC. Unidade de rota primeiro, terceiro nulo. Iniciando suas atividades pela data de hoje nas mediações da primeira CIA. E demais demarcações pedindo se entre as unidades de comando e patrulhamento, QSL. Aproveitando a última QTC também, Copom. Já que a gente já tá na modulação. Pedindo aí se tem algum salão em aberto aí no sistema. TKS pelo informe, unidade. Bom patrulhamento das demais unidades de rota. Vem lá, né? Não vou perguntar. Só responda agora. Se quer rio longe. Muito longe. Ah, esse aí tá mais pertinho. Esse aí é QTH. Qualquer camisa branca que vocês virem, mano, já me avisam. Por quê? Tem um negocinho rosa, tem um macaco. É, tem uns caras me seguindo aí. Ah. Tá. Falou que quer pegar justo ele. Caramba, só quer rio e longe. Tem um esquema que você vê no mapa as quer rios. Aí você vê se tá perto ou não. Você fala como, Steve? Você abre o mapa, ó. Abre o mapa no P. Ah. Aparece no mapa as bolinhas azuis. Ah, não, não, não. Já tô ligado, já tô ligado. Tá ligado? Boa. Vai marcando aí. Uma que dá 2K aí, mas a gente vai. É o mesmo que aí, de longe. Por enquanto sem novidade. Encosta, 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 encosta. Encosta, desce do carro. Desce do carro. Desce do carro. Acosta, não sei. Vai que ele não vai embora. Vai tá armado. Encosta. Encosta, filho. Vai abordar esse cara aí ou? Aborda, aborda, aborda. E a mãozinha, viado? E a mãozinha? Eu vou atacar que eu vou fazer o 360 do local. E os topo na cabeça aí, mano? F10. Muita ali é F10 aí pra nós. F10, mano. F10, não. F10, F10. Tudo certo aí. Tudo certo, tudo certo. Espera aí. Deixa eu engemar aqui rapidão. Só para o Chase tá rapidão. Não tem nada, mano. Vai lá, mano. É nóis. Tudo certo aqui. E no carro? Tá tranquilo aqui no carro? É, não pode mexer, não. O carro tá... Vai lá, vai lá, mano. Nois. Tá, beleza. F10. F10. F11. 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 Tchau. O que que foi tivi? qae que cê visitou aí tivi? acho que é tráfico aqui tem um QTH aqui perto 142 não tá aparecendo para mim não consegui chegar esse é o que tiro tráfico era um QTH já deve ter passado aqui ó tá aqui embaixo não tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo ele jogou de novo ele jogou de novo vira esquerda aí vira esquerda ó lá eu acho que acho que é em cima da ponte eu tô ouvindo a sirene então acho que tá em cima da ponte ó jogou de novo calma aí aí jogou de novo jogou de novo atualizou vou passar aqui para não atenção cupom vai atualizando o QTH manda aí não é da rota não é na corporação não é meu tô marcar pra marcar aqui geralmente é atualizou lá na frente tá aí tá aí na frente tá na tá na via eu vou na contra mão para eu voltar eu pego ela jogou de novo vou atualizar está longe em atacar talvez distanciando mais eu vou na cadeia ali se estiver muito longe eu vou voltar a viatura ali não tem essa estrela aí é quando tem viatura não é não é quando o cara solta o QTH e fica uma estrelinha azul você olha para mim eu vou lá para você um jogo aí jogou de novo jogou de novo jogou de novo tá eu não vou mais uma não está lá para trás zij Spirit腹 apaz deve estar lá o indivíduo deve estar no pico muito logo Eu não estou escutando sirene, não estou escutando nada. Então, ela marcou aqui de novo o QTH. Aí, volta, Steve. Aí, Steve, na hora de parar, para meio longe, viu, para nós não tomar em cima, viu, dropar meio longe. Beleza, beleza. Vai, encosta, 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 encosta. Vai, filho, encosta. O carro dele está fumacando, está fumacando. Está fumacando já, velho, encosta. Aí, dropa, 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 dropa. Quitou. Quitou. Não aguentou, não aguentou. Ah. Deixa eu ver o porta-malas desse vagabundo aqui. Não dá, né? Não dá, não dá? Não, deixa eu prender o veículo. Espera aí, e nem a mutinha, nem a mutinha você colocou? Pegou o ID dele aí, só jogar. A mutinha. Alto 9, 648. Dá para jogar pelo ID? Ah, não. A menina caiu, viado. Puta, como que é o nome dela, velho? É Júlia ou Júlia? É Júlia. Cadê? Paulo. Puta, a Júlia caiu, velho. Cadê? Ah, caiu o crashou. Ah, crashou. Puta, porque eu nem vi aonde, velho. Bota para a cidade. Ah. Deixa eu ver aqui, pera aí. Oi, Steve. Vou dar um gole numa água aqui, espera aí. Beleza, beleza. Deixa eu encostar, estou falando com ela aqui. Rapidão, rapidão. Tá, beleza. Espera aí, aguenta aí. Esconde a abertura aí, ó. Esconde aí. Bom, unidade de rota, primeiro, terceiro, nulo. Iniciando o deslocamento à delegacia da Polícia Federal para apresentação de provas e mediante. Excelente. Ó. Só. De beleza. Tô de volta. E aí? Pra achar ela agora. Ela vinha por cima, não foi? Então eu vim por... Só que ela vinha pela pista da direita. Isso. Pra lá é impossível ela tá, mano. Ela deve tá pra cá. Você não tava no e-mail? Vai lá. Então eu mandei, mas ela não respondeu, não. Por que ela vinha? Eu tenho contato da Júlia aí, que ela crachou no meio da ação aqui, no meio da perseguição. Tem não, cara. O Cris também crachou. Vou te ver o mesmo, que é lá. Tem um e-mail aí. Não dá pra ver pelo painel? Não dá pra ver pelo painel? Não, o telefone não. Tem um e-mail. O Subaru na cor branco KTH Japinha na rede Japinha, pode buscar o Cris aí Desculpa aí, tem opção Vou buscar o Cris aí, por favor E vou jogar o KTH na rede pra vocês verem KTH Japinha aí, ó Porque a menina é iniciante mano Primeira cidade dela Então, mas... Ela vai dar um jeito de voltar pro botelhão Acho que God ela lá sabe chamar Tomar a QTI lá Tô aqui, eu tô ali Já... demos QTA Tem que buscar o SQT Puta que pariu! Ah não P.A.P. A QTI Eu tô aqui dentro da mansão Tô aqui no campo ali Acho que grupo Sei lá, não é grupo não isso aqui É QTH, Serginho Então, você não tá na onde você marcou? Tô, só que eu tô dentro da casa Para a viatura que eu tô vendo Para a viatura É Rokan, é Rokan Carro da rota aqui? É um carro da rota Puxa Ah tá, tá, tá Leva lá na base Ah tá Vamo lá com eles lá Peraí Peraí, vou sair rapidinho, já volto Peraí Vamo lá O Júlia tá na rádio É Peraí Júlia tá na rádio Peraí Que a cá válida Peraí 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 O que é que ele? Estou ficando uma calma, está fechada. Oh, o? O que é que ele read? Tem, H� rider do mato! Ah, sabe quem que gravou você, mano. Eu matei porque eu achei que gravou você. Essa moto é muito boa, meu Deus do céu. 500km por hora. Dá pra você pegar moto, tipo, muito fácil, mano, na fuga. E moto que é? 7800? É uma BMW, 1200. Quem que é você mesmo, mano? Tá um. Cara preta. Cara preta? Preta. E aí, Japinha? Olha lá, fumaça era minha morte. Escapamento, seus anjos. Beijo das viaturas. O que que vocês fez, mano? Não vem fazer de novo, não. Já vem de novo, não sai. Tchau. Opa. Ah, você gracchou? Tinha... Edo, sabe? Me achou, eu mordeu? Cala, só tô impressão minha. Você cala, só tô? Cala, só tô? Não estou escutando ninguém, querido? Não? Não, não, não. Bora, Tiff. Certo. Ai, disparo. Sai, disparo. Pertinho. Nossa. Ah, a gente está te ouvindo, pô. Ah, eu estou ativando. Por que você não está... Chegando a ca... Chegando a ca... Na fac? Do lado. Não, do lado não é na fac, nem tampou na fac. Ah, então. É no bico, é no bico. Eu estou vendo? Acho que é na fac. Dá só uma passada na frente, dá só uma passada. Ah, é na fac. É fac, é fac. É na fac. Ah, muito longe. Estou vendo uma sirene aqui. É de bombeira, Tiff. De bombeira. Boa. Entrada. Tiff. Tiff, tiff. Júlia, do nada a gente achou o cara lá na pista, ó, a perseguição, aqui, tô, tô, você prendeu os itens do carro ou não? Que nada não, teve um cara que me falou, não é, não é no pgup pra ver o porta-malas do carro dos caras, não? Não, é no, xixi, pode ser levando sozinha. É em qual? É em mesmo, pode ser levando sozinha. Ixi, ai caramba. Gabriel. Salve. Pronto. Mano, a gente tá vendo uma conta encapetada aqui. É do, do Gabriel. Tudo é doido, gente, Deus é mais. Tá possuída, tá possuída. Ah, não, a lá, a mesma L200, Steve. A lá. É isso. É, pra você ver. É, alta velocidade. Mano, vamos embora que eu tô com medo dessa moto aqui. Mano, a gente tem uma Fox aqui, vamos revistar ela. Nossa, agora foi. Chega em fé. Olha o jeito que ela chega. Não, ela falou que perdeu o controle. Ah, bicho, perdeu, perdeu o controle mesmo. Aí não pode, aí não pode que é o garagem. E é isso, mano? Ai, Deus é mais. Eu vou aqui mesmo. Chiqueirinho. Vamo da moto, vamo da moto. Vamo da moto, vamo da moto. Aquele cara, ele vai pra faca. Ah, vai. De moto é foda esses caras de moto. Eu vou um pouco. Ele quer. Ele tá armado. Encosta aí, filho. Encosta aí, filho. Encosta aí, filho. Atenção, cocô. Iniciando uma perseguição. Uma S1000. QTH, Paulinho na rede. Quer ser ali. Lembrando, hein. Ô, Gabriel. Pera esse QTH e vai lá, mano. Você que tá com essa moto apelando aí. QTH do Paulão, hein. Meu Deus. Vai dropar. Vai, para aí, para aí, para aí. Ah, é fácil. É faca, é faca. Acho que é faca. É faca, é faca. Bora, bora. Tá alisando na rede aí, Paulinho. Como é que fala, o chip? Quando deu... Pro... Pro não faca aqui, mano. Ah, deixa quieto isso aí. É faca, é faca. Deixa quieto, é faca. Que que esse rota que tá morto ali, mano? Na esquina? Na esquina? Arquite. É da rota? É da rota? É da rota. Vamo levar lá pro subital. Acho que eu pego. Acho que eu pego. Fé. Mano, vai ali um pouquinho mais pra frente, pra você ver a moto possuída. Cadê? Ali na frente, ali. Você vai? A moto tá acelerando rapidinho. Vamo. Dá, dá um Seat 3 aí, Fox. F8. Seat 3. F8. Seat 3. Ah não, vou ajudar. Bora. Dá uma marcação aí. Desmarca aí. Que bom. Então vai, você vai voltar para a batalha. E aí? Gostou? Agestão. Basta tá acelerando. Isso vai virando. É ali? Não, vamos voltar para a batalha. É ali. Vamos voltar para a batalha. Bom, oi a escuridão. Vai virando. Esse chive aí tá estranho, viu? Tá de tentar tatuagem. Tá bom. Como que é seu nome mesmo, doutora? É, Lidia. Pode ter, pode. Joga ele aqui no chão aqui, ó. Tem doutora ali, se eu ver. O seu nome, doutor? Emerson. E Efferson. Efferson. Obrigado, então, gente. Deu certo aí, doutora? Sim. Tem uma daqui. Tá, Jovem. Tudo de bom. O trabalho. Tá, tchauzinho. E aí, Steve? Olha, tá na base, se precisar de tratamento. Tá escutando aí, Steve? Durou mil, mano. Steve, tá escutando não? Ó, ele não... Eu vou abandonar ele aí. Ele não é da nossa viatura não, mas eu acho ele na rua. Oi, Steve, tô saindo fora, hein? É, eu vou ser bonzinho. Eu vou levar ele pro batalhão, pra ele agarar ser preguiçoso. É, eu vou levar ele pro batalhão, pra ele agarar ser preguiçoso. Tchauzinhozinho. E aí, Steve? Passar pela psiquiatra, né? Como é que cê tá? É, Steve. Eu vou levar ele. E aí, o outro vai. Volta, eu vou levar ele. Oi, Steve. Oi, Steve. Steve. Oi, fala. É, vamos deixar ele lá no batalhão, porque eu acho que ele tá fora. Mas ele tá vivo aqui. Então, não sei, cadê ela? Oi, Júlia, tá na rádio? Não era ela que tava com o corpo? Ela tava, mas ele já tá vivo. Acho que ela... Ah, lá, lá, lá. Ele já tá vivo, só que ele não responde aí, ó. Alguma que é eu aí? Não, um cu de frango. Vamos levar ele lá. Deixa ele lá no batalhão, lá. Nossa, se ele não tiver ouvindo, pode deixar ele aí, mano. Ah, beleza. Onde é que o cara tá com ele? É, é safe, é safe. É, aqui é safe. Ninguém mata ele aí, não. Yeah. Vou voltar aqui e arrastar ele pra fora. Ó, disparo pertinho, ó. Isso não é praça, isso daí. Quer disparo ou quer... Porra, porra. Assalto. Você viu, viado, o que eu fiz com o L do cara ali? Você bateu? Aham. Ele voltou pra... Oh, oh. Não atira ainda. Tira na praça, tira na praça. Muito tiro. Toma aqui do lado. Dropa aqui, dropa aqui. Só vai ponte, só vai ponte, só vai ponte. Tem uma mulher algemada, mano. Não tô entendendo nada aquilo ali. Vou fazer um 360 aqui. Não dá pra entender nada o que tá acontecendo. A gente vai tomar um tiro do nada. Ah, foda-se. Tem ninguém armado aí, não, tem? Ele só matou todo mundo aqui. QTA, QTA é uma bagunça do caramba aqui. Não dá pra entender nada. A única coisa que dá pra escutar é o pá-pá-pá, pá-pá-pá. O caminhete branco tá tentando atropelar a nós. CSV-013, bora. Bora, 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 bora. Retornando, retornando. Tá tirando de nós aí. Tá tirando, tá tirando, tá tirando. Mano, o cara tá de mão pra cima, os caras tirando nele. Vai, atirar de nós, pô. Não, não, não. Atirou de nós aí, só. Atirou de nós. Eu vi a bala vinha lá, o cara lá atrás lá, ó. Mano, que zaralha é esse, mano? Vamos dar QTA, cara aí. Tá muito, tá muito exposto aqui. Vamos, bora, bora, bora. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Mano, aqui é safe. Ah, eu volto aqui. Vamos ver. Voltou aqui, né? Mano, tá muito doido aqui. Não, 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 não dá, não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, bora. Vamos ver outra coisa melhor aí. Aí, vai, que aí. Agora é tiro, agora é tiro. Não, mas é na mesma situação ali. Não, olha o ponto de PM morto aí, ó. Se a gente não sair daqui, o próximo vai ser nós. Ó, tá vindo um cara aqui, tá? Armado? Armado? Cadê aqui, tudo? Aí, é um safado aí. Boa, boa. Fica um monte de gente ali correndo e entrando na safe e saindo. É melhor ficar na redondeza do que não há isso dentro da bagunça. Tá parecendo a Cracolândia aí. Exatamente. Eu acho que eu coloquei o algema em alguém. Dá-se at 3. Desculpa. Ela te algemou. Oh! Mandeu alguém. Foi eu, foi eu, foi eu. Des algema aqui. Ih, me algema também. Ixi! Meu Deus. Des algema aí. Toda vez que o povo faz isso aqui, eu lembro do... Eu fui dropar num cara. Tá com o Luan. Aí o Luan foi meu algembando. Meu Deus. Peraí, deixa eu ver. Puxou. Tira o Luan de novo. Dispare 500 metros. Ah, é mesmo na praça, é na praça. É na praça. Nunca conhece que a gente tem agora é que é rio na praça. Ah, agora é muito. Nossa. O cara ali, viu? Não, não vi. Eles tão ali no cantinho, ali no... Onde tem um... O cara ali, velho. Olha lá. Ah. Olha lá, já tomou. Cadê você? Tem outro, tem outro, tem outro. Tem atirando nóis, atirando nóis lá de cima, pô. Encima, encima, encima. Cadê? Sai daí, Fox. Reforço, Copom. QTH, Paul, Niu na rede. Do outro lado, do outro lado, Steve, porra. Não tá dando nem pra ver onde os caras tá vindo. Vai, vai, caralho. Atenção, Copom. Estamos sendo baleados aqui, ó. Informa, Copom. Qual que é o QTH? Tá na... Paulinho, né? Paulinho doido. Tá na rede. Eu acho que só sobrou eu. E aí? Oi, Steve, oi, Steve, oi, Steve. Caralho, entra aí. Só, aqui, só que lá em cima da ponte. Ih, você tá ruimzão, mano. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Me deixa na rota, me deixa na rota ali, me deixa na rota. Pera aí, pera aí, Rota Oi, Steve, ó Tem uns caras baleados, tem uns caras armados lá em cima Atirando lá, mano Dá pra cima, tudo isso? Lá em cima na ponte lá, mano Aonde acabou de subir a... Os caras, mano, os caras passaram fogo E nós, velho, lá em cima Lá em cima, lá em cima tem Na ponte, que é ita Os caras mataram Tudo, mas o Steve ali, mano Aí deve ter corrido, o Steve, faz o favor Então, me deixa lá embaixo, lá que eu vou tentar salvar O que der ali Eu tenho um clipe de um maluco que foi morto ali Dando sério, eu peguei pra prender Não, pode deixar aqui, pode deixar aqui Ô, bombeiro, bombeiro Valeu, valeu, Steve Puta que pariu, mano